A jovem atriz Aline, interpretada por Bárbara Reis, está conquistando uma grande audiência com suas cenas românticas ao lado do personagem Caio, representado pelo ator gato Kawan Heimon. Essas sequências são apaixonantes e cativantes, deixando o público feminino completamente envolvido. Entretanto, na vida real, Bárbara Reis, a atriz por trás de Aline, é uma mulher casada com outro ator. Vamos explorar mais sobre essa história e descobrir quem é o sortudo com quem ela compartilha a vida. Bárbara Reis encontra-se em um excelente momento em sua carreira. Sua personagem Aline é a protagonista de destaque em um horário nobre na Rede Globo. No entanto, não é a primeira vez que ela brilha na televisão. No ano anterior, Bárbara desempenhou o papel de uma das principais vilãs na novela. Todas as flores. Ela tem uma carreira consistente e promissora, embora tenha começado na atuação há apenas sete anos. Seu início na televisão foi marcado pela novela, Velho Chico, onde interpretou a jovem Doninha na primeira fase da trama. Na segunda fase, o papel foi interpretado por Sueli Bispo. Essa novela foi um grande sucesso e ficou marcada pela breve aparição de Rodrigo Santoro, além de uma tragédia com a morte do ator Domingos Montanier, que ocorreu durante uma pausa nas gravações quando ele foi arrastado pelas correntezas do Rio São Francisco, em Sergipe. Bárbara Reis também participou de outra novela de destaque, contracenando com a veterana Glória Pires. Em 2019, ela interpretou o papel de Shirley em O Éramos Seis, a quinta adaptação dessa obra na forma de telenovela. Ela segue uma carreira bem-sucedida na televisão, conquistando seu espaço no cenário artístico. Além de sua carreira profissional, Bárbara Reis também desfruta de uma fase feliz em sua vida pessoal. Ela está em um relacionamento com o ator e preparador físico Rafael Naham. O casal mora junto e planeja oficializar a união no papel em um futuro próximo. Eles compartilham a paixão por pratos típicos do Rio de Janeiro, adorando explorar restaurantes e botiquins pela cidade. Sobre as cenas intensas com Cauã Reimond, seu par romântico na novela, Rafael prefere não assisti-las, pois, mesmo compreendendo que fazem parte do profissionalismo da atuação, ele admite que sentiria ciúmes de vê-la contracenando com um ator atraente. Agora, gostaríamos de saber sua opinião sobre o casal na novela. Você sente a química entre eles nas telas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Famosos em Ação para mais vídeos como este, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.